25 anos passaram e o Festival Nacional da Cultura regressa para celebrar o Património Identitário Nacional. A segunda edição do FENACUT exalta a cultura como fator de paz e desenvolvimento. As festividades percorrem o território nacional em simultâneo. Angola, berço da Marimba e do Kisange, onde se dança a cabetula e o semba, terra do pensador e do monampó. A terra de Gingambandi recebe a maior montra de exposição cultural. Em palco, o teatro, a dança, a música, a escultura. E a pintura. Porque a cultura vence as barreiras do espaço e do tempo para a posteridade. Somos teus filhos, Angola. Yetumon, Angola. Etuyana, Angola. Etutumala, Angola. E aí E aí